Bem, meu amigo, vai começar aqui com a minha tempra SW, minha tempestade que se sujou de novo. Ó, meu irmão, a bola é essa aqui, ó. Sinceramente, o que eu vejo dela, aí ó, vou tentar colocar pra você, não tá comida, parece, ó. Ela tá idêntica à que eu tive até, sinceramente. Tem alguma coisinha, sempre vai ter. Ó, eu não sei se você consegue visualizar bem aí, ó. Vai vir a cachorrinha, né, a mãozinha do gordo. Ó, eu acho que ela tá em ótimo estado. Aí, ó. É que esses celulares não focam legal, eu não sei mexer em foco. Tá? O embleminha do painel tá tirado certinho. Deixa eu pôr aqui pra... Aí, ó. Não tá quebrado, ó. Tá, aí. E esses dois, meu querido. E a nossa tem... A flecha azul que eu vou ter. E lá fora tem o falcão negro, que é um voyagin. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.